Essa história é de uma seguidora chamada Ana Cristina. Ela contou que na época da faculdade, trabalhava como estagiária em uma delegacia na área de violência doméstica. E certo dia, chegou uma mulher lá, alegando que o ex-companheiro dela tinha pego umas fotos íntimas e soltado na internet. Boa tarde, mulher! Tu acredita que aquele Cé Vergonha pegou umas fotos que eu tinha mandado pra ele e soltou na internet? Como é que eu faço pra matar ele? Pra matar, eu não sei não, né? Mas primeiro você tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Pra aí a gente ver, tem a questão do processo e tal. Ai, mulherzinha, pois assim vai demorar demais, eu queria que tirasse essas fotos. Pois assim de imediato não tem como fazer nada não. Assim ela tem que fazer o boletim de ocorrência, entendeu? Esperar todos os trâmites do processo e tal, da investigação, até chegar nisso. Ai, eu não vou esperar não, eu mesma vou resolver. Eu, irmão, essa mulher hackeou o Facebook do cara e trocou a foto do perfil dele. Botou a foto dele, pelado, tomando banho, lavando o toba. É inacreditável. Ei, nerd, eu pago de caro pra ver essa foto, viu? Rapaz, olha só, eu vou mostrar essa foto, mas vai ser só um flash assim. Porque essa foto não pode demorar. Se essa foto demorar na tela, o vídeo é desmonetizado, eu posso até perder meu canal. Não, nerd, não se preocupe não. Nós pausa, né, gente? Na hora nós dá uma pausinha pra nós ver. Vocês se preparam que eu vou soltar a foto agora, é só um flash. Conseguiram ver? Se não, volta o vídeo e dá um pause bem na hora que você vê a situação do cara. Como a mulher tinha mudado a senha do Facebook do cara, não tinha como ele mudar a foto, entendeu? Aí ele foi lá na mesma delegacia, atrás de tentar resolver. Mas é um cabra safado mesmo. Mas é um cabra safado, não tinha como ele mudar a foto, não tinha como ele mudar a foto, não tinha como ele mudar a foto, não tinha como ele mudar a foto.